Nós vamos voltar a falar sobre o caso de um rapaz de 17 anos de idade que foi violentamente espancado há alguns dias atrás na cidade de Palmas. Familiares de uma menina de 9 anos de idade que teria sido vítima de uma tentativa de estupro, enfim, uma situação em que os familiares teriam acusado este rapaz de ter sido o autor do estupro na cidade de Palmas. Nós estamos aqui com o doutor Vitor Ramon, que vai atuar neste caso em nome da família, porque ainda há muitas perguntas a serem respondidas, doutor Vitor. A primeira delas é este rapaz que foi brutalmente espancado. Foi realmente o autor da tentativa ou do estupro que há até o momento apurado, doutor Vitor? Boa tarde, Beto. Não, Beto, ele é totalmente inocente, tá? Inclusive, eu conversei com duas testemunhas que confirmam o álibi dele e a todo momento ele falou lá que ele era inocente, que ele estava trabalhando no momento do fato que ocorreu isso com a menina. Ele estava trabalhando, a todo momento ele falou que ele estava trabalhando, né? E eu conversei com essas pessoas que falaram isso, são duas testemunhas. Uma é o mestre de obras e a outra é o autor lá do projeto que estão construindo lá, a obra perto da rodoviária. Eles falaram, olha, naquele momento ali, se não me engano foi numa segunda-feira à tarde, ele estava trabalhando e não teria como ele ter saído da obra para se deslocar até a casa lá, né? Bom, então, doutor, inclusive, enquanto ele estava sendo vítima do espancamento, os vídeos aí, inclusive, foram compartilhados de forma exaustiva na rede mundial de computadores, ele dizia, né? Olha, eu sou inocente, eu estou trabalhando. Aquilo, assim, chamou muito a atenção, foram cenas chocantes, né? Dele ali ensanguentado, tendo a cabeça batida do meio fio. Como é que, eu já conversei com a mãe, inclusive, né? Está todo mundo abaladíssimo com essa violência que praticaram contra o rapaz. É, a família agora, a família, acho que não só a família, mas palmas inteira, que é justiça pelo Alisson. Por tudo que ocorreu ali, não foi sequer dado a ele o direito à ampla defesa, contraditório. Ele foi, para todo momento ele falava que não era ele, né? Inclusive, ele falava, olha, meu nome é Alisson, ele falou o nome dos pais dele. Então, que pessoa que faz isso, né, Beto? A pessoa jamais vai falar a sua identidade, o nome dos pais, vai se expor, se fosse ela, né, realmente que tivesse realizado isso. Ele estava até explorando clemência naquele momento ali. Não entendendo por que estavam agredindo ele daquela forma. Exatamente. Ele ficou, ele estava apavorado, né? Até o primeiro momento ele achou que fosse um sequestro, né? Chegaram para ele e falaram, olha, entra no carro, entra no carro. Ele falou, não vou entrar, não vou entrar. Aí já encostaram o carro, abordaram ele, já derrubaram ao chão e começaram as agressões ali. Bom, como representante da família, doutor Vitor, o que a família quer nesse momento? Quais são aí as possibilidades jurídicas dos enquadramentos que os autores desta violenta agressão praticaram nesse momento? A gente vai buscar ali, Beto, a responsabilização penal deles, tá? Dos agressores e a responsabilização civil também, que é a cabida. São as duas hipóteses. Não só dos agressores, mas das pessoas que estavam ali. Uma mulher parecia que estava filmando ali, né? Exatamente. Expondo a figura do menor. O menor tem a total proteção, né? A gente sabe disso. E ali foi totalmente violada a imagem dele, né? Integridade física dele, moral e psicológica. A gente espera agora que ele se recupere dessas lesões, quanto antes, né? Mas o grande... Ficou muito machucado? Ficou. O último dia que eu vi ele foi sábado à tarde. Ele estava indo com o olho direito, fechado. Ele tem dificuldades ainda para caminhar. Ele precisa de ajuda de terceiros. Ele não consegue ficar em pé por muito tempo. Ele já cai. Mas está recuperando. Ele tem dificuldades também para dormir à noite, né? Mas acredito que ele vai salvar dessa. Mas o grande trauma psicológico fica. E aí. Ele tem сознão. E aí? E aí? Obrigado.